Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e trazendo pra vocês mais uma jogatina insana de DC e Universo. E galera, vamos comentando continuidade aqui aos eventos de aniversário do Antimonitor. Aliás, do Antimonitor não, né? De 10 anos de DC, Universo Online pra você, tá? Aqui no evento do Antimonitor, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar na raid do Paradox Flux e vamos enfrentar o nosso primeiro boss, né? Logo de cara eu vou estar mostrando pra vocês o perigoso Brother Eye. Lembrando que essa raid é meio que como se fosse uma viagem no tempo por todos os cenários mais antigos aí. Não tão antigos aí do DC e Universo, mas mesmo assim, pra relembrar a história do DC. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A priori galera, o que eu posso pedir pra vocês, além de você deixar aquele seu like? Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos. Deixe aquele comentário bacana, gostoso, cheiroso, que só você pode deixar pra gente aí, beleza? Então, qual é a primeira dica? Caras, junta um grupo aí, junta uma galera e vem dando Skype. Ou seja, vai ignorando aí por completo todos os Minions que vão estar aparecendo pra vocês aí. Ou seja, todos os Omecs que vão aparecer de início e alguns Robôts aqui do Paradoxo, né? Alguns Patbots, por assim dizer, né? Então, caramba, tô tão distante assim que eu errei. Então, beleza, ó, o que vocês vão fazer aqui, cara? É bem assim, na verdade, eu não tenho muita dificuldade. Eu tô aqui na formação de evento, tá? E com detalhes, essa raid ela vai ficar durante o evento. Até que se prove o contrário, né? Ela vai ficar somente no evento. Mas, por enquanto galera, mas por enquanto, né? Vamos ficar com essa informação, né? Oficial de que ela vai ficar só durante o evento. Então, o que a gente vai fazer agora? Basicamente, a batalha, ela é bem simples, né? Não consiste em muita coisa. É só você tomar cuidado aqui nesse primeiro round. Com alguns ataques, ó. Tem um ali desesperado pedindo healer. Meu Deus, só entrou DPS e um troll aqui pra dizer que não entrou nada diferente. Ó, tá aí, apareceu. Ah, o cara só fez trocar a role ali. Beleza. Ah, se você não sabe o que é a role, cara, é tipo como se fosse... Ao pé da lenda seria a regra, mas na verdade é a formação do seu personagem. Tipo, se você constrói ele como um DPS ou como um healer. Ou como tanque ou controller, né? Então aí você tem essas variações. Lembrando que DPS você pode ser DPS de todas as roles aí, de todos os poderes. Sejam ele tanque, né? Seja ele um tanque, opa. Ó, beleza, né? Já trocou. Seja ele tanque, controller ou healer, tá? Todos eles têm a sua forma DPS. Beleza? Então, estando explicado isso, vamos logo ao que interessa, né? Que é detonar aqui com esse paradoxo aqui. Esse demônio do paradoxo. Essa criatura do paradoxo. Também tem o nome de olho, né? Olho do paradoxo. O apropriado, né? Já que ele é cheio de olhos. Mas, enfim. Então, o grande lance, caras, ele tem uns ataques. Ele tem uns ataques básicos. Ele não vai causar tanto dano, a não ser que você vá pra cima dele, né? Não sei. Se você não for o tanque, não faça isso, beleza? E o importante aqui, galera, é você não morrer, tá? Você vai estar quebrando, batendo um feat aí tranquilo. Bem, bem facilzinho. É só não morrer pra você estar pegando esse feat. Evita de ficar aqui, ó, na marcação do X. O X é um ataque que ele faz com que caiam pedras do teto, né? Da caverna, né? Caiam pedregulhos. Que causam dano significativo. Muito significativo, por sinal. Realmente, essa missão aqui, cara, sem um healer, fica um pouquinho complicado de você não morrer, tá? Você tem que estar bem ligado aí quando aparecer alguns movimentos. Sugiro pra você que mesmo que... Opa, ó. Dá um bloco aqui pra você ver e você viu o tanto de dano que causa, né? Então, mesmo que você seja voador, acrobata ou qualquer outro tipo de movimentação, até um velocista. Sugiro pra você colocar aí o Thumbly Master na sua bota, tá? Que é aquela... Que você vai fazer uma manobra, além da esquiva, né? Além do rolamento normal no chão, você vai fazer um salto seguido de um ataque. Isso vai te direcionar pra bem mais distante, tá? Eu achei que eu tinha colocado aqui nesse personagem, mas não tem... Ó, pegou ainda o resquício ali. Isso porque não pegou completo o ataque. Eu achei que eu tinha colocado. Isso vai fazer com que você tenha um... Além do rolamento ser mais distante, você vai ter um... Por assim dizer, um salto mortal seguido de um ataque de chute. Então, isso aí vai te deixar bem distante aí. Numa raid, ela ajuda muito caso você precise estar se movimentando, esquivando. Que é o caso aqui desse tipo de boss. Beleza? E fica muito ligado nisso. Já finalizando ele aqui, já vamos direto pro nosso... Que é pra aqui o nosso esfitzão. Lindo, maravilhoso, cheiroso e gostoso. E pedi pra você... Opa! Olha aí. Gostou, meu parceiro? Deixa aquele like cheiroso, gostoso e maravilhoso que só você pode dar. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tá fazendo aí que você ainda não se inscreveu? Se inscreve nesse canal maravilhoso. Lembrando aí. Ó, nessa segunda parte é a mesma coisa, cara. Agora a gente vai partir direto pro... O Brenhaque, né? Isso mesmo. Brenhaque Neta. Tá? Sunstone, né? É basicamente isso. Aquele gafanhoto gigante lá feito de cristais. Opa! Beleza. E ó, não esquece de ativar aí o sininho pra todas as notificações. A gente vai estar trazendo tudo em primeira mão pra vocês aqui. Tudo bonitinho, mastigado, cheiroso, lindo e gostoso como você merece, meu camarada. É isso aí. Já se inscreveu? Ótimo! Valeu por essa ajuda aí. Afinal de contas, eu te ajudo e você me ajuda. Ó, não esquece que a segunda parte tá chegando aí. Beleza? Tudo de bom sempre. Valeu e tchau! Calma aí, meu amigo. Não vai não, vai não!